e aí oi 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 eu tomando já o mas tem uma raiva de ficar fazer propaganda aqueles café me patrocínio cadê a luz assim o leite é que eu estou tomando tomei com água foi sábado retrasado sete dias atrás mas eu vou comprar para fazer em casa e pode colocar a colher de volta eu coloco tchau